Para você que se liga nas redes sociais da Educadora, começou nesta terça-feira a paralisação de professores e funcionários das ETECs em todo o estado de São Paulo. Aqui em Nimeira, a ETEC Trajano Camargo também parou. Eu estou com o Rodrigo Pinheiro, ele que é professor do curso de eventos da unidade, para conversar com a gente a respeito dessa paralisação que começou hoje e não tem prazo para terminar. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo à Educadora. Bom dia, muito obrigado pela presença. Sim, começamos hoje essa greve pelo sindicato nosso, que é o Sinteps, ela está por tempo indeterminado. Em virtude de, há praticamente seis meses, está tentando uma negociação com o governo, com a superintendência do Centro Paula Souza, referente às quatro pautas principais nossas, que estamos reivindicando. E não houve nenhuma manifestação, nenhum interesse de sentar à mesa para se conversar. Nós já fizemos duas paralisações esse ano, uma no dia 26 de abril, outra no dia 13 de junho, tentando chamar a atenção do governo, olha, estamos aqui, queremos conversar, nada foi feito. E aí não restou outra alternativa do que ser deflagrada a greve. Algo que nós não estamos felizes, porque nós sabemos de todos os problemas que acarretam uma greve, a questão pedagógica, do cronograma das escolas, vai bagunçar todo o cronograma nosso do ano, mas foi a única saída para que isso ocorresse. A assembleia foi realizada no dia 2 de agosto e, coincidentemente, depois que a greve foi deflagrada, no dia 3, o sindicato, o governo sentaram para tentar conversar, para se apresentar alguma coisa. A greve, ela afeta a totalidade das aulas da escola aqui em Nimeira? Não, é uma greve parcial, nós temos mais ou menos uns 60% de professores que aderiram à greve, de professores e auxiliares docentes, que são nos laboratórios que a escola tem, que eles auxiliam os professores nas aulas práticas. Então, nós estamos com o mínimo de aulas ocorrendo aqui na unidade e a grande maioria dos professores optaram por aderir à greve, tentando aí uma força nessa mobilização para que a gente consiga sair o mais rápido possível disso aí. Quais são os itens da pauta de reivindicação? São quatro itens principais. O primeiro é o plano de carreira dos docentes do Centro Paula Sousa, onde estão a ZTEX e a FATEX. Nós temos um plano de carreira que ocorreu no ano de 2014, que deu uma certa melhora de condições para nós, mas desde 2015 foi prometida uma revisão, principalmente pela inclusão dos funcionários da parte administrativa da ZTEX e FATEX. E isso veio se enrolando, nós estamos em 2023 e não aconteceu nada. Tem a questão da recomposição salarial, somado os índices com a inflação, contudo, a recomposição de um arrocho que nós tivemos de aproximadamente 53%, e aí foi a pauta que colocamos, principalmente por causa da mudança de governo, achamos que teríamos aí um melhor diálogo, um contato de conseguirmos isso, que já há um certo tempo está se reivindicando, mas não houve interesse. Também tem a questão da possibilidade da abertura dos cursos técnicos nas escolas estaduais, onde possivelmente podem ser contratadas pessoas para dar aulas que não sejam professores, basta ela ter um conhecimento na área de atuação que ela pode se candidatar à aula, e aí temos o medo de os investimentos que já não são dos melhores para a ZTEX, para outros lugares, e aí acabar tendo um sucateamento muito maior ainda de laboratórios e tudo que a gente precisa para desenvolver um trabalho de qualidade e excelência que nós fazemos em todas as ZTEX e FATEX. E, por último, a bonificação salarial, que é algo que é realizado desde o começo dos anos 2000. Começou lá no começo, logo no mês de fevereiro, já era feita essa bonificação, e aí começou a se ateasar, cada ano ateasava um mês, mas tornou-se um padrão sendo feito no mês de maio, e nós estamos em agosto e nada. Foi necessário aí toda uma situação de deflagração de greve e tudo, um movimento forte para que aí o governo e a superintendência do Centro Paula Souza desse uma data, mas assim, demos a data, mas não confirmamos. Então fica muito difícil toda essa situação para nós.